TG Games, a melhor opção com os melhores preços. Link na descrição. TG Games, a melhor opção. TG Games, a melhor opção. TG Games, a melhor opção. não. Opa, era pra dar um slide. Eu agachei. Vamos fazer burrice? Não foi tanta burrice assim. Conseguimos matar o cara aqui, mas a gente tá, tipo, bem f***ed. Bem f***ed. Porque vai vir gente aqui. Estou com medo. Vou fazer esse wallride. Dar o fora dali. Nossa, eu precisei que era um coiso. Não esquece de comentar, eu tô jogando com um inscrito. Peguei o hater. Jogando com um inscrito aí, cara, porque domination é muito f***o jogar sozinho. E aí eu chamei. Esse inscrito vocês conhecem já. Ele foi que pegou a gameplay de MX Grand lá. Do canal. Ai, caraca. Tacar um HIV aqui. Nossa, tá aqui até na água. Não, não pega B não. Caraca, o cara quase me deu um olé, velho. Ficou andando. Nossa, tá cheio de gente aqui. Vamos tentar correr daqui. Deixa eu pegar um ar. Vamos lá. Até agora ninguém destruiu o hater, ainda bem. Essa casa vai encher agora, hein. Temos mais um. Ainda estamos com bala suficiente, não precisa pegar uma arma do chão. Mas vamos pegar, né, pra garantir. Opa, o Samps também soltou o hater. Ai, ai, ai. Minha mira deu uma rateada. O cara lá tá ainda, velho. Eu não consigo matar ele. Eu não vou tentar matar ele. Eu vou acabar morrendo fazendo isso. Vamos vazar daqui. Fazer um caminho mais alternativo. Nossa, tá cheiaça que é lá. Eu não vou avançar ali, não. Vai ser burrice. Tentar fazer uns caminhos mais... Ó, os caras vieram pra C agora. O cara nasceu aqui. Matei ele. Acabou o hater. Tô perto do meu. Dizendo os pontinhos dele. Provei um pouco mais cauteloso pra tentar pegar ele. Uma kill. Uma killzinha. A gente pega o hater. Mate matou ali. Tamo 15-0. Mate tá pegando a C. Vamos ir por aqui pela casa. Porque eles vão estar distraídos com o teammate pegando a C. Eita, ficou tudo silêncio agora. O que tá acontecendo? A gente pegou a C tranquilo. Peguei o hater. Tem mais alguns ali. Mas eles vão estar me esperando, então. Aí o cara tá no head glitch. Quase que eu morro. Ai, meu Deus. Os caras tão ali na B. Um cara tentando destruir ali. Puta que pariu. Tá lotada essa B, velho. Jesus Cristo. Apareceu um cara ali, ó. Fica só vendo. Ah, eles vão querer destruir o meu hater, velho. Faz isso não, mano. Quase que o cara me mata. Ele veio pulando pra cima de mim. Que nem um macaco. Tá acabando esse round. Pegar um pouco mais safe aqui. Eita porra, morreu todo mundo. Ah, eu quero pegar esse pão da A. No. Peguei, peguei o pão da A. Boa. Vamos manter cauteloso. Até acabar o round. Porque eu estou no streak aqui, velho. Estou no streak. Achei que aquilo lá fosse um cara. Eu acho que é só uma planta mesmo. Tá todo mundo aqui na B, velho. Olha o cara lá pulando. Acabou o round. De 17-0 a gente tem chance de pegar um nuclear aí, hein. Se eu não chocar... Nossa, alguém soltou um streak na hora que acabou o round, mano. Eita. O que foi essa, mano? Como é que chamava? Martredon, né? Era aquele death streak do MW3 que... Quando você morria várias vezes, aí tipo... Você morria e dropava uma granadinha. Era muito chato, cara. Ainda bem que a triarca acabou com esse bagulho de death streak. Porque puta que pariu. Vamos lá, velho. De 17-0. Dá aí pra gente pegar um nuclear, se a gente jogar bem. Eu tô perto do hater, né, velho. Só que o foda é que essa bandeira vai ser só 50 pontos. Eu não tô de flakjacks, então eu tenho que tomar cuidado pra não morrer pra... Explosivo. Opa, sempre. Aí sim, velho. Aí sim, cara. Soltou o hater pra nós, aí. Soltou... É, o hater. Tentar matar esse camper. Mataram já. Os caras tão lá no fundo do spawn, velho. Caraca, minha mira rateou demais ali, velho. Os caras tão muito longe, tipo... Minha mira de longeassa, assim, é bem bad. Soltar um wave-e, já que eu não tenho hater. Tem um counter, pelo menos. Soltar essa... Essa colmeia aqui, ó. Espalhar pra tudo quanto é canto. Tô nem vendo. Os caras tão pegando a B. Não, não pega a B, não, teammate. Teamate não, inimigo. Teamate pode pegar. Ai, 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 ai. Tô cercado. Tem muita gente aqui. Um cara ali em cima, na cachoeira. Meu Deus. Ai, ai, ai. Tô cercado, aço. O cara vai nascer no... Quase que eu morro, o teammate me matou, velho. Se eu morresse pra esse... Perdesse meu streak pra esse cara, velho. Eu ia ficar muito puto. Tô jogando um pouco mais cauteloso nesse segundo round, velho. Me desculpe, mas... Perto de streak de nuclear é foda, velho. Você não consegue jogar tão agressivo quanto qualquer coisa. Mas a gente não pode também ficar tão agressivo assim. Acabou o hater, mas eu tenho o meu. Soltar ele. Mais uma kill aqui. Nós estamos 23 kills. Há chances. Há grandes chances. A gente pegar esse... Esse nuclear, hein, mano. 24. Meu Jesus Cristo. Estou começando a ficar com medo. Pegamos aí o brutal. Primeira vez que eu pego o brutal. Ai, ai, ai. Vamos jogar inteligente. Calma lá. Os caras estão me perseguindo, velho. Esses caras querem me matar, certeza. Ai, ai, ai. Meu HIV pegou uma kill agora. Toma aí 28. Calma lá, velho. Calma lá, velho. Calma lá. Calma lá. Falta uma kill. Uma kill. Uma kill. Uma kill. Uma kill pro nuclear ao vivo. Roubaram minha kill aqui. Nuclear ao vivo, filha da puta, vagabundo. Nuclear ao vivo, mano. É meu primeiro, porque eu nunca tinha pego nuclear até agora, mano. Peguei na beta e não peguei nuclear. Vai se fuder. Morre aí, cara. Morre aí. Ai, meu Deus do céu, velho. Estou todo torto aqui. Vamos pegar uns topos. Aleluia, posso ruxar de boa. Fiquei com medo de ruxar e perder o nuclear, velho. Eu estou com 17 balas. Estou nem aí. Matei todo mundo. Agora que é unstoppable até o fim. Aí, ó. Usando coméia para mostrar para vocês que não preciso de especialista forte para poder pegar. Não preciso de especialista forte para poder pegar. Tem mais um cara aqui? Vai que ir. Ah, eu estou com um hater. Esqueci disso, velho. Vamos pegar tudo agora. Vamos pegar o máximo de unstoppable possível. Aí, Samples. Valeu pelos Vissati, mano. Tamo junto, cara. O cara está muito longe, mano. O cara está muito longe. Tomara que ele seja o primeiro de muito, tá ligado? Mano, porque, tipo, eu sou muito ruim para pegar streaks. Eu sempre morro quando eu estou pegando streaks. Para especialistas, para granada e tudo mais. Mas eu dei sorte, velho. Esse lobby está muito de boa. Estava jogando uns agora, cara. Que puta que pariu. Estava nojento. Ai, ai, ai. Eu me matei. Ou não, porque esses malucos são muito ruins, velho. Eu acho que essa é a sala mais fácil que eu já joguei, cara. Puta que pariu. Estou com uma arma do chão aqui, velho. Vamos ver até onde a gente consegue pegar esses streaks. Mais um hater. Já está aí, ó. 41 barra zero. Caralho, viado. Da oral. Deixem seus likes aí, velho. Porque essa gameplay foi insana, cara. Eu dei uma diminuída lá no ritmo. Eu dei uma diminuída lá no ritmo. Mas puta que pariu. 43 barra zero. Vamos, caralho. Vamos, velho. Que nem o Adolf fala. Puta gameplay. Usando uma classezinha que eu vou mostrar aí no final pra vocês. Coméia. Peguei uma arma do chão depois. Diminuiu o ritmo um pouquinho. Mas, mano. Olha essa gameplay, velho. Olha essa gameplay. Deixa seu like. Seu favorito. Deixa tudo. Se inscreva. Fala pra todos os amiguinhos. Bruna pegou o nuclear. E é isso aí, pessoal. Se curtiu o vídeo. Não, ainda não, né? Vamos mostrar a classe. Estou todo feliz aqui, velho. Porque, porra. Eu estou há muito tempo tentando gravar uma gameplay boa, divertida. E aí, consegui pegar um nuclearzinho aí. Vamos mandar um good game. Por que foi good game? Esses caras são muito ruins. Eles não arregaram. Aí, ó. Good game do Nomad. Pegamos aí, ó. 43 barra zero, velho. 43 barra zero. Muito obrigado sempre, meu inscrito. Que me ajudou aí. Pegando aquele satizinho quando a gente precisava. Mas é isso aí, gurizada. Vamos ver só os unstoppable, né? A gente pegou três unstoppable. Que unstoppable, pra quem não sabe, é depois que você pega o nuclear. Quantas kills depois do nuclear você pega. E vamos lá, né, velho. Bora lá. Vou mostrar a classezinha pra vocês. E, mano, como eu falei, specials não muda muita coisa. Tipo, tem uns specials que ajudam você a pegar nucleares. Com certeza. Não pode mentir. Mas você viu, eu fui com o Coméio. Que, como eu falei, ele tem a utilidade dele de tirar campers. E peguei o nuclear, velho. Eu nunca tinha pego o nuclear. Porque, cara, eu nunca vou pra streak de verdade, tá ligado? Deixa eu voltar aqui o lobby. Pera aí. Ó o centro ali junto comigo. A gente pegou aí, ó, o de brutal. Porque era a primeira vez que eu tinha pego o brutal. E pegamos o nuclear. Medalhinhas nuclear. Aqui. Cadê? Unstoppable. Eu não tô achando unstopable. Aqui. 13 unstopables. E foi isso, pessoal. Deixa eu mostrar a classe aqui pra vocês. Estava usando aqui a KN44 com sacada rápida. Empunhadura. Como é que fala? Carregadores estendidos e coronha. Usando lógicos, perks que eu sempre uso e recomendo muito pra você. Mãos ligeiras e equipamento pesado. Strix. Eu tava aqui com UAV, Counter-AV. O Hater e o especialista. O Coméia. Como eu falei, com essa roupinha que eu ganhei no Fly Drop. Eu acho ela melhor do que a roupa Hero. Por isso que eu uso ela sempre. Então é isso. Se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu. Falou. É nóis. Não, não. Não. Vamos lá.